Fala galerinha, tudo bem com vocês? Eu não é PM Mascaro e hoje eu fiz um vídeo com os meus amigos da banda Simona e Simária, JP Oliveira e Yuri Silva Eu vou deixar o link do canal deles Por favor, curtam, por favor mesmo galera Então, valeu, falou, tamo junto, fui! Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri